E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, tô muito de boa hoje, por quê? Mano, eu tô ligado que vocês gostam muito que eu traga aquele quadro aqui no canal, que é o mendigo da XJ6. É claro. E olha aqui, olha o jeito que eu tô vestido, ó, tô todo de mendigo, o negócio aqui, mano, tá louco hoje. Ih, eu tô aqui, ó, com o meu XJão, que vai comigo nessa aventura. A gente vai aí se fingir de mendigo, vai pedir um dinheiro pro pessoal na rua, e depois a gente vai revelar que a gente tem uma XJ6. Como será que vai ser a reação do pessoal na rua quando descobrir? Mano, só assistindo mesmo pra vocês saberem. Bom, vamos sair daqui de casa agora só lembrando de uma coisa. Se você gosta desse tipo de vídeo e quer assistir de novo, você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Porque todo dia tá saindo vídeo novo 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Você que já tem o sininho ativado, reativa, porque o YouTube para de enviar os vídeos mesmo se você tiver o sininho ativado. Então não esquece de reativar. Bom, vamos pegar o XJão aqui, ó, e metem aí de 100 mil likes nesse vídeo, hein? 100 mil likes a gente vai pegar, vai sair aqui agora, ó, de XJ, vai lá pro centro de Londrina, vai sentar na beira de uma rua, algum lugar ali que passa a pessoa pra gente pedir um dinheiro e vamos ver a reação do povo. Bom, vamos pegar o XJão aqui agora, vamos sair daqui de casa e vamos lá fazer esse teste. Que fome! Meu Deus, me ajuda, me ajuda a dar comida, senhor, eu tô com fome. Preciso comer. Fome! Irmão, tudo bem aí? Eu tô com fome. Tá com fome, hein? O que você comeu nada hoje em dia? Ah, que jeito, velho? A única coisa que me sobrou foi essa água aqui, ó. Ainda tá o negócio da Coca-Cola aqui, ó, mó mentira. Nada a ver esse aqui. Por que quanto tempo você não come, irmão? Ah, já tem uns dois dias já que eu não como, hein, velho. Dois dias? Uns dois dias já. Quer um gole d'água aí? Não, valeu, mano. Se você quiser uma água, eu compartilho contigo. Vem. Nossa senhora. Ó, aqui em cima tem um restaurante ali. Restaurante, ó. Já viu? Não, onde que é? Subi daqui, ó, lá na frente do restaurante, velho. Vai lá, pega uma rita pra você. Caramba. Pô, mano, você vai me dar 10 reais mesmo, velho. Você tá com fome? Tô com uma fome do caramba, velho. Você não faz ideia a fome que eu tô, mano. Tô com muita fome. E sono, viu? Dá vontade de pegar e dormir aqui, ó. E ficar, velho. E ficar o dia inteiro. Ó, mas você vai comprar comida, né? Não, eu vou comer, vou comer. Vou comer. Ô, velho, não, sério. Deus te abençoe, mano. Porque, falar pra você, não é qualquer um que dá dinheiro assim, não, velho. Você é, mano. Você é o cara, velho. Ó. Deus tá contigo, irmão. Dezão, velho. Me ajudou demais, 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 demais. Isso aqui vai dar pra ele pegar, abastecer a moto até chegar no restaurante e ainda bater o rango. Ô, 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 ô. Bater o rango, comprar coxinha. Um salgadinho, nossa. Ô, ô, ô. Eu comprei um chocolatinho. É, abastecer a moto. Ô, não, dá o dinheiro de volta, velho. Não? Não, eu preciso comer, velho. Não, mas eu só fico pra moto que dá dinheiro ainda. Você não viu a situação ali, a fome que eu tô, velho? Não, ô, você tem... Você viu a fome que eu tô ali? Não, não, peraí, peraí. Vou ligar pra polícia aqui, mano. Não, mano. Não tô te roubando, você que me deu dinheiro. Pô, não sou, para. Olha a moto que você tem aqui, mano. Não, não, peraí. Por que que tem uma xjota? Não, tá louco. A moto é velha, não tem nem escape, ó. Ô, louco. Não, 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 não. Eu tô brincando, eu tô brincando, ó. Tô brincando com você, tô brincando com você. Tá louco, velho? Não vou levar seu dinheiro, não, ó. Valeu, velho. Você é humilde mesmo, hein. Eu não salvo lá pra câmera, lá. Nossa, velho. Isso, que fome. Senhora do céu. Pode passar, senhora. Eu não tô roubando ninguém, não. Nossa, eu tô aqui pedindo. O que aconteceu, menino? Eu tô pedindo dinheiro aqui mesmo. Você tá doente? Tá desempregado? O que que aconteceu com você? Eu tô desempregado, né, senhora? Eu tô sofrendo da doença da fome, já viu? Mas a tia, mas você não conseguiu encontrar, assim, pra você vender, pra comprar, pra comprar o carro aqui, né? Ah, eu juntei aqui, ó, tem uma latinha, uma garrafinha, ó, isso aqui, ó. Tem nada. E ainda me sobrou essa garrafa de água aqui, né? Ela vai falar pra você, o negócio é triste, então eu vou... Eu vou pegando aqui, ó, vou ficando aqui, ó. Vai dando uma vontade de dormir nessa calçada. Ela é muito boa. É muito gostosa. Eu tenho aqui só dois reais. O que? A senhora vai dar dinheiro pra mim? Ajuda pra você comprar uma marmita pra você. Ô, louco, senhora. Se você me der dois reais, vai ajudar muito. Já dá pra comprar pelo menos uma coxinha na padaria. Se eu quiser, pra você, assim, completar pra comer um pouquinho. Dá pra comer melhor, né? É. Já ajudaram, né? Pô, Deus te abençoe, senhora. Tem muita coisa, mas já ajuda você. Já, já vai ajudar bastante, já dois reais, com certeza. Ai, fico, Deus te abençoe. Não, amém, obrigado. Muito, muito... Tudo de bom pra vocês. Obrigado mesmo, obrigado mesmo. Eu vou indo nessa. Acho que essa água aí eu vou até deixar. Vou comprar uma nova com esse dinheiro aqui. Que dá pra comprar uma água, né? Dá pra comprar uma... Pode continuar. Quer saber? Eu vou levar água aqui, ó. A senhora pega... Segura aqui o saco pra mim aqui, senhora. Ó, vou colocar água aqui dentro, né? Pra me levar, né? Junto comigo, né? É, melhor você cuidar com isso. É, porque aqui, ó, vou te falar. Aqui em cima da moto o negócio... Deus abençoe, senhora. Obrigadão mesmo, hein? Muito obrigado mesmo. A senhora é demais. O que é isso, menino? O que, senhora? Não, eu não acredito que você tá fazendo isso. Do que, senhora? Você é um malandro. Não sou malandro, não, senhora. Ah, você tá me logrando, pedindo ajuda. Onde você viu uma coisa? Não, não, não. Ah, mulher safada. Não, eu vou te devolver o dinheiro, calma. Eu quero meu dinheiro. Eu vou te devolver o dinheiro, calma, calma. Eu quero meu dinheiro. Não, tá bom, então. Vou te devolver o dinheiro. Mas que coisa mais veio? Vou te devolver, vou te devolver. Rapaz novo, o que? Não, não, não. Mas na verdade, eu só tô brincando só com a senhora. Olha lá, ó, tá uma câmera ali, ó. Pegadinha ali, ó. Senhora veio pra cima de mim. Que brincadeira. Mas a senhora bate, cita os outros, calma, senhora. Senhorinha, assim, igual você, você tem que ser mais calma. Olha. Muito mais, muito obrigado, viu? Se a senhora ajudou, eu falei que tava com fome aqui, ó. Se eu fosse uma pessoa necessitada mesmo, a senhora ia ajudar. Ajudar com fome, você é mais droga e álcool, não? Não, jamais. Ô, parceiro, beleza? Opa, bom. Ô, parceiro, deixa eu te perguntar um negócio. Eu tô aqui, velho, falar com você já tem hora já, mano. Meio dessas traias aqui. E eu queria ver contigo se você não tem condição de me arrumar um dinheiro pra comer alguma coisa ali rapidinho. Cara, tá até tudo, mas né? Não, bebida eu já tenho, ó. É água, assim, né? E aqui, ó. E aqui tá umas trainha que eu tava juntando, sabe? Mas pra usar droga eu não gosto de droga. Eu também não gosto de droga. Eu também não gosto de bebida, né? Isso aí acaba com a vida dos outros. Mais acabado que minha vida já tá. Ah, cara, você procura um tratamento. Procurar um tratamento. Mas um tratamento pra fome é difícil, tratamento pra fome é comida. Ah, cara, não sei. Tem sete reais, aí. Dá pra comprar uma coxinha. Uma coxinha, uma coca. Dá pra comer, né? Pô, vai brigadão mesmo, hein, velho. Brigadão mesmo. Nossa, você ajudou muito, você ajudou muito. Obrigado, obrigado, obrigado. Falou, hein? Até mais, hein? É, eu tô indo lá de moto. Não, 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 não. Devolve a grana aí, parceiro. Não, não, não. Devolve a grana, parceiro. Não, calma aí, calma aí. Deixa eu descer. Calma aí. Calma, calma. Eu vou devolver a grana, calma, calma. Caramba, você é mendigo, não é mendigo com uma moto dessa, cara? Você nunca viu um mendigo da XJ? Olha, calma, calma, calma. Você tá achando que eu tô brincando, palhaço? Calma, calma, calma. Calma, calma. Olha lá, ela tá gravando ali. Calma, calma, calma. Ah, beleza. Calma, calma, calma. Não, tô a tua assadinha de volta. Essa era só uma pegadinha. Arregou. Bom, cheguei aqui em casa e, mano, sério, hoje foi um sufoco. Por quê? Aquele último cara, ele ficou muito bravo, muito bravo. Eu achei que ele ia vir pra cima de mim, ia me machucar. Só que eu acabei revelando que era tudo uma brincadeira, que tinha uma câmera escondida ali. E ele acabou ficando de boa. Mas o que me deixou assim mais pá mesmo, vocês viram a tiazinha com o guarda-chuva, mano? Dando o guarda-chuvado em mim, velho. É só aqui que acontece essas coisas. Por isso que eu falo, mano, vocês têm que estar inscritos e com o sininho ativado. Porque se eu postar um vídeo desse e você não receber, a culpa é do YouTube. Por isso que você tem que pegar e ativar o sininho de notificações sempre. Pra você receber os vídeos, beleza? Bom, não esquece, galera, de dar uma passadinha lá no meu site que tá aparecendo aqui na tela. E no primeiro link da descrição, loja021.com.br. Lá tem minhas blusas e minhas camisetas do canal. Então vai lá, garante a sua que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Mano, o preço tá muito top. Tá preço, tá preço. O negócio desse melhor não tem, beleza? Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.